O que é o ensino explícito? Muita gente não sabe, o explícito ele tem três bases, tá? Primeiro, você fazer aquilo que você vai ensinar, você fazer quando o pai responsável é professor. Segundo, fazer junto com a criança e terceiro, a criança fazer sozinha, tá? Mas esses dois primeiros passos aqui, eles vão andar junto por muito tempo até chegar no terceiro passo, porque não vai ser no primeiro dia, na primeira semana, ou de repente na segunda semana, porque a criança vai conseguir com autonomia fazer o que você está propondo sozinha, tá bom? Não, mas é assim, eu vou explicar diversas vezes, mas vamos fazer juntos muitas vezes, até a criança falar, opa, já sei, aí a gente dá o espaço para que ela se desenvolva, tá? É muito simples, né? Essa aula vai ser bem pequenininha, mas vai ter outra aula onde eu vou falar sobre o ensino implícito para a gente fazer essa comparação, tá bom? Vou dar um exemplo aqui dentro da aula ainda de ensino explícito, tá? De repente você mostra para a criança, essa daqui é a letra X, essa daqui é a letra E. Eles juntos, como é que fica? Daí a criança, se ela ainda está nesse processo de alfabetização, se ela ainda não sabe, se ela ainda está aprendendo, ela quer que o professor a ensine, não que ela precise adivinhar, pegar essa informação do além, tá? Não é isso, isso dá desespero na criança, gente. Então, se você, se o professor está fazendo isso, tá, mas o X e eu, ok, mas a gente já viu isso ontem, né? Ainda teve uma fala de, nossa, mas a gente acabou de estudar, porque a criança não entendeu e o X é nome da letra, o E, tudo bem que o E a gente ainda fala o nome da letra e o som da letra, né? Embora tenha variante. Mas essa informação aqui, para a criança é implícita. Como é a explícita? Com o mesmo caso, tá? Então, primeiro, se você trabalha com as alfabetas, você tem disposto aí na sua sala, né, visualmente para a criança, então, você fala todos os dias, ok? Você tem a sua própria tabela das alfabetas para consultar, para aprender. Aí, quando você vai querer que ela saiba, você vai lá numa fichinha, que tem aqui no Davi para vocês baixarem, deixa eu ver como não deixo a luz aqui. Então, vou lá no som que eu acabei de dar o exemplo, tá? Aqui de forma, opa, aqui de forma explícita. Eu falo o som para a criança, olha, esse daqui é o som da menininha pedindo silêncio. Esse daqui é o som do menino que está muito feliz. Aí, nós vamos pegar o dedinho aqui, eu posso fazer primeiro para a criança ver. Essa é a forma explícita de ensinar. Olha, presta atenção. Eu vou pegar esse som e vou puxar até chegar nesse som, falando esse som, e quando chegar aqui, eu vou falar esse som também. A gente vai juntar esses dois sons, tá bom? Vai para o dedinho. Mais rápido. Aí nós tiramos no xê, olha, passa o dedinho aqui, esse daqui é o som e esse daqui é o e. Aí, quando nós unimos esses dois, deve ficar xê. Você quer fazer? Agora, se você quer fazer, tentar fazer, o que a gente faz junto? Essa é a forma explícita de ensinar, tá? Eu estou mostrando, evidenciando o que é, qual é o som, como faz para juntar. Aí a criança entende, fica confortável, se sentindo nada, aprende muito mais e muito mais rápido. Por onde eu começo? Então, primeiramente, nós precisamos saber que o método fônico, ele não é um método novo, ele não é um método de modinha, ele não é um método difícil, ele não é um método antiquadro, difícil para criança, chato, né? O que ouvimos por aí, tá? Não é um método fônico. É usado em vários países, vários países, que tem alfabetização, o nível de alfabetização muito bom. Então, agora, né, que está tendo uma aceitação com quem melhora, acredito, que por conta dessa tecnologia, das redes sociais, a gente consegue atingir mais pessoas, consequentemente, o método fônico está sendo visto mais, né? Algumas vezes, com preconceito. Ou até nosso, né? Porque quando é algo novo, a gente põe o pé um pouquinho para trás, fica meio receoso, né? Mas, então, a primeira coisa é entender que o método fônico não é algo novo, mas não é com base em achismo, tá? É com base em estudos. É com base na neurociência de como a criança aprende, de como o cérebro está se desenvolvendo, como o cérebro tem mais possibilidade de aprender. Não é qualquer coisa. É uma coisa fundamentada. Então, aí, dentro do método fônico, que tem várias formas de você trabalhar, aqui no DAF nós trabalhamos com o método das onomatopeias, que faz parte do método fônico, tá? O método das onomatopeias é da Sandra Poliesi. Então, quando vocês verem todos esses sonzinhos que tem aqui, relacionando letra ao som, não é meu, não é que eles são minhas, é da Sandra Poliesi. Vou deixar o site dela aqui. Ela tem um Instagram maravilhoso e no YouTube, que vale mais do que graduação, pós-graduação junto. Vocês precisam ver o YouTube dela, caso vocês ainda não tenham assistido. Corre lá, tá bom? Então, as onomatopeias foram criadas pela Sandra e ela disponibiliza diversos materiais que são, assim, riquíssimos. Primeira coisa do que eu preciso fazer, você precisa aprender os sons das letras, né? Então, você precisa aprender para ensinar. Primeiro, senão, não vai dar certo. A letra A, por exemplo, tem dois sons. Suas variações, tá? O Z tem um som. O V tem um som. O W tem dois. Tem o som do U e tem o som do V, né? Então, aqui tem vários. Tem sempre ali acesso para brincar com sons, para esse conhecimento ficar mais gostoso, tá bom? E outro material obrigatório é esse daqui, ó. Vou mostrar que são as onomatopeias móveis, tá? Esse daqui também é um material gratuito da Sandra, ela que disponibiliza. Eles são assim, ó. São pequenininhos, assim. E a criança pega tanto para manusear os sons, quanto para poder formar palavras e trabalhar, tá? Eu deixei até aqui, ó. As vogais separadinhas e as consoantes estão todas aqui. Então, esses daqui são materiais obrigatórios para você imprimir assim que você quer começar com o método fônico, fazendo uso das onomatopeias. Aí, nós precisamos começar a trabalhar os sons das letras, usando as onomatopeias, e trabalhar com ciência fonológica. Já tem um módulo aqui de consciência fonológica. Então, nós precisamos trabalhar todos os dias as habilidades com ciência fonológica. Todos os dias. Não é, ai, trabalhei já uma vez na semana e não vi resultado. Gente, não vai ver mesmo. A aprendizagem se dá por meio da repetição. Eu preciso repetir para essa criança constantemente para que aquela informação fique no cérebro dela, que ela consiga compreender para passar para a próxima fase, tá? Então, as crianças precisam ter trabalho de consciência fonológica todos os dias. Se você tem dificuldade, Tati, Tati, mas agora que eu me perdi, você falou tudo até agora, estava fácil, mas agora... Não entendi. Vai lá e baixa a apostila das vogais, porque ela vai conduzir você no que você precisa fazer todos os dias, tá bom? Mesmo que você não use ela para fazer com a criança, mas ela vai te dar o segmento do que você precisa fazer. Ela vai te mostrar o que você precisa fazer. Tá aqui, vamos mudar da Gigi. Aqui eu imprimi em caderno de desenho, olha. Caderno de desenho mesmo. Então, tem aqui, ó, a capinha. Aí, o que que tem aqui? A apresentação dos solos, dos solos variáveis da letra A, a forma gráfica da letra A em bastão. Aqui é para a criança procurar as letras A e 5 lá, daí tem o V para confundir, porque o V é o contrário. Muitas vezes a criança tem essa visão da letra como um todo, de forma global, tá? Então, a gente precisa trabalhar de que o A está virado para baixo, né? As perninhas para baixo, V, as perninhas para cima. Algumas crianças confundem, por isso que tem aqui. E tem o U também, que para poder dar uma orientação de confusão até para a criança aqui, tá? Mas aí você explica, provavelmente elas vão acertar essa notividade mesmo de observação. Aqui, ó, dentro das árvores, a gente trabalha a aliteração. O que é a aliteração? As palavras que começam com o mesmo som, tá? Com a mesma letra. A aliteração. Ah, tipo abacate, abelha, amora, tá? A aliteração. Aí nós temos consciência silábica. Consciência silábica quer que a criança tenha a percepção de que a palavra dividida em pedacinhos, cada pedacinho são as sílabas. Então, aqui, ó, temos abacate, abacate. Já está aqui como um exemplo, a primeira, para a criança saber. As outras, ela vai fazer com a nossa ajuda primeiro, né? Porque essa aqui é o A, é a primeira parte da apostila. Então, é com a nossa ajuda, é com a nossa orientação, tá bom? Porque eu falo que serve como um norte, né? Uma direção para você trabalhar consciência fonológica. De repente, você não quer fazer essa atividade, mas você vai pegar objetos, brinquedos com as crianças, frutas. Ah, eu tenho quatro tipos de fruta, eu pego as quatro, coloco lá e vamos ver. Olha, aqui tem pera. Quantos pedacinhos será que tem? Pega tampinha de garrafa pet, pera. Vamos ver, ó. Quantas vezes a gente abre a boca? Cada vez que nós abrimos a boca, é um pedacinho da palavra, né? Nós vamos explicitando este conhecimento para a criança, tá? A gente vai falar isso várias vezes. Então, aqui tem consciência silábica, tem consciência fonêmica, pode ser que seja um pouquinho mais difícil, tá bom? Para criança, a gente vai fazendo um bastante abrir na boca, ver, mostrando para ela dizer que estão ali os sons. Nós temos rima e acabou aqui, tá? Então, aqui nós já temos uma boa base de consciência fonológica para fazer com as crianças, tá? Por isso que eu falo que serve como base. Essa daqui é uma postulha, inclusive, que pode ser usada com crianças da educação infantil tranquilamente. Aí, junto com a consciência fonológica, a gente vai trabalhar o princípio alfabético, que é outra aula que nós vamos ter aqui no DAF. Aí vocês vão lá dar uma olhada na aula princípio alfabético, que deve ser trabalhada todos os dias com as crianças. Resumão da aula. Aprender os sons, ter os materiais, trabalhar a consciência fonológica e princípio alfabético. Vou fazer este trabalho de alfabetização ou de pré-alfabetização com o meu filho ou com alguém que eu conheço, né? Se você vai trabalhar dessa forma, você pode assistir a aula, que é por onde eu começo, tá bom? Essa aula também serve para você lá, eu dou algumas explicações. Qual a diferença de você que dá aula para o professor? Você vai ter um aluno. Mais facilidade para trabalhar com fantoches, para criar outros recursos, com papelão, com coisas... Xixi, eu isso, muito bem! E a criança vai melhorando, inclusive, o vocabulário a partir do momento que ela aprende a Zona Mata Pés. Quando nós trabalhamos com a instrução fônica, dentro deste método, nós temos uma divisão de sons, tá? Eu vou usar aqui uma cola, porque eu não vou lembrar de cor, obviamente, mas eu vou colocar aqui do lado para vocês, tá? Então, nós temos uma divisão para ensinar as crianças para ficar mais fácil, mais fluida a aprendizagem delas. A primeira parte, o primeiro grupo de letras que nós começamos a ensinar as crianças são as vogais, tá? Eu vou... Tem aqui atrás, mas eu vou colocar aqui para vocês para ficar mais fácil. Eu estou usando aqui minha cola, tá? Então, nós temos a letra A, que tem dois sons variantes, o A do Atim e o An da Menina Com Lúvida. Nós temos a letra E. Dentro da zona do Mato Pés, nós temos dois sons, que é o E do Menino Feliz e o E da Menina falando E, que nojo. Algumas pessoas também ensinam o EEM, tá? Mas o E nós podemos ensinar mais para frente, quando o som do E e o M fica bem fácil. Nós temos o I, que é o homem que esqueceu de alguma coisa, né? Fala IEEE, esqueci. Algumas pessoas também ensinam neste momento o IN. Nós temos o O, que nós temos o OI, a menina dando o OI e o O, o menino assustado. Algumas pessoas ensinam o O. Nós temos o U. A menina está fantasiada de fantasminha, fazendo U. Algumas pessoas também ensinam o UM. Este é o primeiro grupo de letras que nós começamos a ensinar as crianças, tá? A dar mais atividades, mais jogos, mais brincadeiras, mais ludicidade, mais ensino explícito para que elas aprendam. Nós falamos o alfabeto da zona mata-pés todos os dias, tá? Mas quando nós começamos a sistematizar essa aprendizagem, nós começamos pelas vogais porque são mais fáceis, porque a gente não tem uma obstrução ao falar, as crianças pegam muito rápido. As letras, elas são fáceis e muitas vezes algumas letras têm o próprio nome da letra, já é o som da letra e isso é um facilitador na aprendizagem também. Este é o primeiro grupo, as vogais. O segundo grupo são os sons prolongados, que é o som que a gente consegue sustentar na corrente da fala, consegue manter na corrente da fala sem ter um bloqueio para isso, tá? Esses sons são mais fáceis para as crianças aprenderem por este motivo que nós não ensinamos, não alfabetizamos com a ordem alfabética, tá? A ordem alfabética serve para outras coisas, para a alfabetização, não. Então, se você for, de repente, fazer um postilo, obter um postilo, se você tem uma em casa, observa, né? Normalmente segue uma ordem. As pessoas até colocam as vogais primeiro, daí depois seguem a ordem alfabética. Dentro do ensino fônico, não. Nós começamos pelas vogais e depois nós vamos para as consoantes mais fáceis. Agora eu vou olhar para poder não esquecer, tá bom? O F do gatinho, com medo, assustado, que faz F. Eu consigo fazer com mais tempo, ó. Eu não tenho obstrução. O J, que é o som do micrão desligado. O J, que é o som do micrão desligado. Eu consigo segurar por tempo. Por que elas são mais fáceis? Por que ensinar primeiro? Porque quando eu for fazer a junção com a vogal, é mais fácil para a criança aprender. Então, ó, se eu fizer o J com A, logo a criança vai saber que é J, do que o B, que é mais difícil do B, né? Que é o da bola. É mais difícil. Então, vamos lá. O segundo grupo são os sons prolongados. Vamos continuar. Falei o F, o J. Agora o L, que tem o som do hum, lá, 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 lá. A menina cantando. O M, que é o som da menininha olhando o bolinho, o piquete bem gostosinho e fazendo hum, hum, que gostoso. Também consigo sustentar, né? O hum, hum. O N é da mulher que não entendeu nada. Eu costumo falar que essa sou eu. É a Nádia, olha. Nádia, não entendi. Daí as crianças pegam rapidinho. Então, o N também, ó. Qual a diferença do M e do N? O M é com a boquinha fechada. Hum, ó. Maria, macaco. O N é com a boca aberta. A língua fica atrás desses dentões da frente. Não. Nádia, nota, nuvem. A gente fala bem que o N é sorrindo. O N é com a boquinha fechada. Próximo, R. Os dois Fs, tá? Cachorro bravo. Gatinho manhoso. R. 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 Conseguimos prolongar a corrente da fala. A serpente que faz S. 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 A menina que tá pedindo silêncio, a letra X. S. 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 Consigo prolongar. E, por último, a abelha que faz Z. Z. Eu consigo prolongar também. Então, essas são as letras do grupo 2 de aprendizagem para a criança, que são mais fáceis para elas aprenderem. São sons prolongados na corrente da fala, que a gente consegue fazer essa sustentação de som. O terceiro grupo de aprendizagem seguindo a instrução fônica são sons difíceis. Não é que é impossível. É porque nós temos as prolongadas que são bem fáceis. Nós temos as difíceis, tá? Mas as crianças aprendem super bem, tá bom? Então, eu vou olhar aqui para baixo porque eu vou pegando uma relação aqui para falar para vocês, tá? Então, nós temos Ah, esse eu costumo falar assim, ó, que é só um som que explode e volta. Ele explode e volta. A gente não consegue fazer isso daqui como as prolongadas, tá? Ele vai e volta. Rapidinho. Então, o primeiro é a letra B que tem o som da bomba seguindo as onomatopéias que faz BAM 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 Temos o C que é o ovinho quebrando que faz C C O C também tem o som do S, né? Também tem o som da serpente quando ele está seguido da letra E da letra I que faz S Aí eu sou prolongada, tá? S Mas aí já entra em outro momento, tá bom? A letra D que é do DIN-DOM Cuidado, ó, criança, só para ficar com o DIN-DOM nós precisamos falar que o DIN-DOM lembrou D D D D D Tá? Essa primeira explosão do D Nós temos o G com dois sons também, né? Mas o G aqui o som difícil é o G a gente a gente engolindo faz tipo G G G G G Ó G G G Nós temos o K né? O K também tem o som do ouvindo quebrando que é K Temos o P o menino com chiclete fazendo uma bolha explodindo fazendo um chiclete explodindo que é Temos o patinho aqui ele faz Qua, qua Algumas que são os colos que o patinho também com o som do ovinho quebrando, tá? E fica assim o que ele quer Nós temos o D que é do é o toque-toque né? Mas eu não ensino o toque-toque eu já ensino eu já ensino com o som mesmo porque as crianças pegam então eu ensino eu não ensino com o toque-toque Nós temos o aí nós temos a letra W e Y que tem os sons das vogais tá? E o W também tem o som ali da letra V aqui também fica fácil pra gente ensinar mas essas a gente também deixa por último e o H tá bom? que o H não tem som a gente vai explicar que o H ele pega o som da vogal que tá na frente né? Quando a gente for fazer as atividades com essa letra tá? Não vai poder explicar no primeiro dia de aula e mais pra frente nós vamos colocar aí com os dígrifos tem vídeos sensacionais nessa grupuliese no YouTube sobre os dígrifos com o H tá bom? É muito legal Mas é isso então as divisões das letras são três nós começamos ensinando as vogais depois os sons prolongados e depois os sons difíceis tígrifos